A alma, Senhor, que chegou aqui a vida, que chegou aqui, Senhor, nessa noite, precisando do socorro, precisando do teu refúgio, toca, Jesus, nessa noite, para as feridas do coração, Senhor, para as feridas da alma, Jesus, para as feridas da Deus. Ai, Jesus, essa festa é tua, é o melhor, é o melhor, Senhor, aleluia. Vem aí, igreja, ele está vindo aí, aleluia, o teu amigo está vindo aí, é o mesmo de vencer, santidade, santidade, aleluia. É melhor obedecer, obedeça hoje, obedeça agora, obedeça aqui, aleluia. Seja obediente, aleluia, Deus. Oh, aleluia, Jesus, que é o nome da glória para ti, Senhor, que é o nome da glória para ti, aleluia. A festa é tua, que é o nome da festa, que é o nome da igreja, que é o nome da casa, toca nos enfermos agora, toca agora, siga nos corações. Ai, Jesus querido, vai sarando a enfermidade, vai libertando, vai salvando, vai trabalhando aí, Jesus. Oh, aleluia, Jesus, oh, santo, 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 santo.